Obrigado. O Anel de Sete Pedras 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 de gado, fora admitido na punção, sucedendo ao seu pai, cujas normas eram ancestrais códigos de honra. Não havia nada escrito. O contrato era anual, São Miguel a São Miguel, o trabalho não era de sol a sol. Apenas era dia e noite, todos os dias e todas as noites. Dormia-se ao pé do gado. Se precisava tirar um dia, tinha que, quando o rei fazia anos, tinha que pedir ao patrão e arranjar um substituto. Comparavam com outras formas do poder racional, grupo prático, religioso. E foi junto da esposa deste senhor, Jesuína Vitória, na altura já passava de uns 70, tinha nascido em 25, uma das mulheres mais sábias destas coisas da nossa cultura ancestral, mesmo a nível nacional, não tenho quaisquer dúvidas, aprendidas de sua mãe, que pouco depois comecei a pesquisar tudo o que existia destes saberes, junto dela e de outras mulheres da Ribeira de Muge, onde o velho romanceiro me surpreendeu por desistir ali tão vasto e tão rico. Foi nesta região que recolhemos o romanceiro, nesta região, no triângulo, no polígono entre Alberinho, Cruz, Pontesouro e Xambusca. Estou a ver ali um deserto que Mário Sábio chamou o maior deserto humano de Portugal. E encontrei ali pessoas com uma cultura muito rusa, muito própria, eram muito descabreiros, porque era uma zona de muitos animais, e que agora recolheram às populações da Orla, Passos-Joneses, Marianos, Perreira, onde eu faço a minha memória. A Ribeira de Muge, no século XX até 70, com a plantação e a monda do arroz, foi uma verdadeira escola de canto para aquelas mulheres viruínas, muitos filhos, muita fome, maridos bêbados. Era um trabalho lento, silencioso, de sol a sol, nas montas, sem levantamento do eixo, do eixo, não acontecia, como não acontecia em outros trabalhos, e dada a configuração do balde ser aberto, com a elevação de ambos livrados, não haver ainda ruídos da sociedade, o som propagava-se pelo balde e as mulheres cantavam fazendo-se ouvir a longas distâncias. Desafiavam-se umas às outras no próprio rancho, e ao rancho vizinhos, desafiavam-se a ver essa que sabia mais versos, faziam gosto e prometiam até promessas à senhora do pastel, se aprendessem mais um verso, eram mulheres imitradas. Por isso cantavam em Gijun, mal se levantavam e pelos caminhos. Diziam-lhe elas que em Gijun aprendia-se melhor. E é verdade. Dado o isolamento desta região, sem luz, sem água, estradas, a rádio torna-se tendo-se iniciado nos anos 30, nesta região pobre, só se democratizou nos anos 50, inícios de 60. E já eu assisti, o que permitiu que as pessoas que nasceram nos anos 20 e 30, que gravei, vivessem a adolescência até ao final da Segunda Guerra, imitradas, ainda aprendendo de pais e avós, como quem bebe o leite materno, a cultura que vinha tempos imoriais. São, foram, efetivamente, o último elo, da ligação a uma cultura ancestral. Porque eu vejo que as que morreram, as que estão vivas já não sabem o que as outras sabiam. Tudo muito mais mediano. Foi junto destas mulheres simples e humildes e cada vez mais cientes do valor dos antigos versos, que faziam o favor de confiar, maravilhado e incitado pela ciência de mestres do romanceiro, que, entretanto, ia procurando conhecer e aprofundar, como Carrete, Piotr Braga, Leite Vasconcelos, Carolina Micael Vasconcelos, Pierre Ferré, monografias como da Beirã-Maria da Ascensão Carvalho Gonçalves Rodrigues, o mestre espanhol Ramon Menéndez Pidal. Pidal, com a sua autoridade de grande romanista ibérico, nos diz, não há género na que balata em nenhum povo da Europa que nem de longe se possa comparar, isto está em espanhol, ao romancer, nem tal riqueza de temas, nem na maneira de tratá-los e em todos eles se oferecem questões altamente significativas para as relações histórico-culturais dos povos. Começava, em mim, a surgir a interrogação a quem pertencem estes romances tão ricos. Será que as mulheres de Ribeiro de Munho, maiormente das mulheres que nos cantavam, acrescentaram algo de seu ao romanceiro nacional? Pierre Ferré, no romanceiro português, da tradução moderna, afirma, seja qual for a sua origem, o romance pertence às comunidades que o assimilaram. Por isso é alícito falar do romanceiro português. Diz ele, conforme iríamos recolhendo-o, detectávamos por vezes pequenas influências que consideramos de algum modo influenciadas pela cultura local. As mulheres cantando temas cultos que não entenderiam conteúdos e origens, valorizavam aspectos muito próprios e locais. Ia surgindo a ideia de um livro. Fiz assim uma compilação de cerca de 120 temas do romanceiro, divididos em 5 capítulos. Acabei o nome de romances velhos, romance antigo, romanceiro antigo, religioso, local e de outras regiões do país, que chegavam através de, normalmente, de folhetes ou de trabalhos no campo, de pessoas que vinham por outras regiões, nos quais podemos hoje testemunhar alguns exemplos, abreviados porque são muito longos. Música 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 A nossa Juliana, irreconhecível, olvidando ainda as remotas relações com velhas lendas europeias que todos os romanistas têm, que tratam de envenenamentos e que os dons Alonso e as donas ausendas e morianas passam ali a jores e julianas, trazendo-a para um ambiente que lhes é conhecido. Conta-na, conta-na, e mas todas as mulheres falam assim, e deem nela aos labradores ou aos filhos deles que quantas vezes impunham as suas vontades e apetites sexuais a uma sucessiva coleção de rapariguinhas serviçais e em que não falta uma certa compreensão, mesmo vingança, por uma atitude condenável. O período de envenenamento de um destes filhos de labradores, perpetrado por uma corajosa rapariga na pessoa do namorado que a enganara. Quando o gravei, me dizia a irmã, então não foi bem feito? Introducei-lhe um final popular, quando é um romanceiro que está me encontrando no marido. O que eu crente é um romanceiro que está me encontrando? O que eu crente é um romanceiro que está me encontrando? O que faz tempo pode me, eu não te vontade com o rito. Eu já partimento do bairro e eu já não me escondo. Eu já partimento do bairro e eu já não me escondo. Amém. 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 A segunda parte do livro do romance, a Iquiela. Amém. 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 O Enfanta e o Anel de Sete Pedras são dois, é o mesmo assunto. Este romance remontará ao longínquo século XII-XIII, ao tempo das cruzadas à Terra Santa. Dizei-me vós, capitão, com assunto a mais armada, se viste o meu marido na terra que Deus pisava. Andam tantos cavaleiros naquela terra sagrada. O Enfanta e o Anel de Sete Pedras O Enfanta e o Anel de Sete Pedras O Anel de Sete Pedras, que é o mesmo tema, trata-se de uma versão similar da Dona Enfanta, onde é testada pelo cavaleiro que regressa da guerra, a fidelidade da esposa com firmeza responde, como eles cantaram há pouco o Santo Irene, não morreu pai nem mãe, nem sequer tenho marido, estou à espera de um amor há sete anos que andou perdido. O Enfanta e o Anel de Sete Pedras 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 E o Anel de Sete Pedras O Enfanta 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 e o Anel de Sete Pedras Deus a salvou, minha tia, na sua mesa jantarei. Dê-me a sua bênção, tia, sou seu sobrinho carnal. Se tu és o meu sobrinho, mais que provar, má desdarei. Dê-me a sua bênção, tia, que eu aqui deixei ficar. A dona Inês, Teófilo Braga, refere que este admirado é um romance, colgido da tradição dos arquipélagos da Madeira dos Açores, não tem sido até agora encontrado nas versões continentais. E estávamos no princípio do século XX. Apresenta algumas lições dos arquipélagos, com outros nomes, Bravo Franco, Dom Franco, Galo Franco, Henrique Franco, que relaciona com uma lição castelhana. Em Madrid há um castelo, que lhe chama o Ravê, e ainda lhe diz uma senhora que chama a Isabel. Leite Vasconcelos, por duas vezes, dá-nos uma versão muito incompleta, recolhida na legiosa Oliveira do Hospital. Tivemos nós o privilégio de, no agosto de 2005, no Valde de Ribeiro de Luz, encontrar este, pelos vistos perdido tema, que não direi que está desfigurado, pois tem princípio, meio e fim, mas, sim, e mais uma vez pelas mulheres, adaptada à realidade local. Uma dozela que é raptada e que depois se vinga. O que é a dozela? O que é a dozela? Dizem ao Marquês, tem uma dozela lá dentro, que se chama Don Inés. Tem uma dozela lá dentro, que se chama Don Inés. O seu pai que não levava, nem a contem-o Marquês. Nem pelo todo o dinheiro que ela contasse no mês Nem pelo todo o dinheiro que ela contasse no mês Ela por ser minha cruel e no seu peito lhe o cravou Em França está um castelo que pôr cansa Dona Inês Agora vou para o castelo, vou ver meus pais outra vez Agora vou para o castelo, vou ver meus pais outra vez Conta a Alemanha, com outros locais, com outros nomes, como Raps, com Alberto e etc Do qual encontramos duas versões, ambas bastante completas Trata-se de uma princesa que querendo casar, com certo ponto Pede ao rei seu pai, mata-me-her-do-ponte De referenciar neste verso o facto da assonância em I e A Se manter do princípio ao fim, com exceção dos versos 23 e 24 Cujo distico monorrimo tem assonância em A ou O Portanto há aqui uma contaminação, mas está bastante completo Discutem romanistas a origem deste romance Onde outros dizem, tocam os sinos na Sé, na Torre, em Braga, no Palácio Eu ainda não encontrei como ali A nossa informante diz, tocam os sinos na Alhandra E eu penso que ela se referirá à Alhandra em Granada E os romanistas discutem a origem deste verso Provavelmente serán todos os espanhados E o que queres tu que eu faça e o que queres tu, minha filha Quer que um da Alemanha é casado, tem família Mama, filho, mama, filho, este leite de agonia Amanhã por esta hora está meu corpo em terra fria Mama, filho, mama, filho, este leite amargurado Amanhã por esta hora já teu pai é recuado Toco os sushinos na alhandra, Jesus, quem morreria? Morreu a príncipa mais nova, aquela mortiva em Murcia Queria apartar os bens casados, que é coisa que Deus não queria A palavra linda pertence ainda a estresse ao ciclo material inicial Aparece na comunicação turiana, anda a música chamada Madirense turiana transmontana Garret a este novelhejo romano se atribui a origem portuguesa Como matriz cultural Toda a gente já a ouviu, certo, cantada pelo cantor Vitorino Trata da infetilidade de uma dona tendo um marido ausente Nesta versão da Ribeiro de Mojo, o remate final bem ao gosto popular local Bem reluto, de forte conteúdo de sarcástico Que ainda não encontrei mais lá do mundo Pode haver evidentemente Todo homem que se casa com mulher que o outro deseja Está arriscado a ser armador sem ser de igreja Fala linda, és-te linda como o som Deixa-me dormir o sono Nesse teu lindo lanção Hoje sim que avelheci, hoje sim e amanhã não Não está cá o meu marido, foi para a festa de ascensão Vai buscar-te os três manas, todas três no Andorê Tu por seres a mais cromosa, me fizestes armador Todo homem que se casa, com mulher que outro deseja Está arriscado a ser armador sem ser de igreja O Frei João é estela diferenciada nos bandas do Manceiros Como sendo o século XVI Neste jornada de arte que temos vindo a efetuar pelo Rebeiro de Luz Encontrámos duas variantes do verso A que os mestres, entre outros, apelidam da Morena ou o Frei João Uma versão termina com a Morena quase uma heroína Não se me dá que me mates, nem que deixes de matar Só tenho pena dos meus filhos não criar Uma versão que é bem recitada, não a trouxe O Frei João, que vamos ouvir, termina com a mulher sendo morta pelo marido Que encontrou-lhe vinda da casa do amante O Frei João, toma-lá esta facada do lado do coração Não te tornas a deitar na cama do Frei João Toma-lá esta facada do lado do acabado Na cama do Frei João, não te tornas a deitar Pela Morena chamava, não te posso responder Querido amor da minha alma Tenho meu homem na cama, meus filhinhos ao meu lado Se vieses de casa de nossa comadre Eras tu mulher honrada, eras tu mulher honrada Vais de casa do Frei João, e tu vais de estar ditada Toma-lá esta facada do lado do coração Não te tornas a deitar Na cama do Frei João Toma-lá esta facada do lado do acabado Na cama do Frei João Não te tornas a deitar Portanto, eu peço desculpa de já demoraram tempo Mas agora vamos a outros capítulos Além do romanceiro Temos este romanceiro medieval Pelo menos as relativas são medievais Do capítulo do romanceiro antigo São antigos, mas já mais recentes Temos a Ruta Lima Faz parte de uns 30 romances Também publicados Sim, tudo A Ruta Lima tem três A Ruta Lima tem três Anda daí, Rosalina Anda daí, e mais eu Anda daí, Rosalina Anda daí, e mais eu Comer um bom jantar A casa do meu assém Comer um bom jantar A casa do meu assém Vai lá indo que eu já vou Vá vos ter roupa lavada Vai lá indo que eu já vou Vá vos ter roupa lavada Eu não quero que você diga Sou pobre e mal assiado Eu não quero que você diga Sou pobre e mal assiado Ela assim que lá chegou Assentou-se e foi comer Ela assim que lá chegou Assentou-se e foi comer Ela diz para o criataz Um belo cozinheiro Ela diz para o criataz Um belo cozinheiro Onde vais, ô Rosalina Peraí que eu também vou A Ruta apanhar um cravo Que a minha mãe me mandou A tua casa não vou Não tenho lá que fazer Está lá a tua mulher Ele, ele não me pode ver Vem comigo a Rosalina Vem comigo passear A sala do meu recém E comer um belo jantar Vem comigo a Rosalina Nunca vi por as orações Para não ser religioso Eu trouxe uma Apenas uma De cerca de 20 idade ou 30 A oração de São Jerónimo Elas dizem São Jerólogo Eu digo a oração de São Jerólogo Ela é muito valiosa As travadas desaparecem Quando ao fim do bocado Já estão muito longe Que ela me ensinou Uma rapariga que era clara Que vivia ao pé da minha mãe Era do que eu tinha dizia Ela dizia a outra Santa Barba E eu dizia a Maria Canta lá aquela oração de São Jerólogo Que é para as travadas Alucentárias E eu cantava E era nova também Quando aprendi Do São Jerólogo São Jerólogo Nem folhas de Oliveira Nem folhas de Oliveira Nem almas que estás Em Gadeiros de Lã Nem cines a pecar Nem meninos a chorar Nem pedras de saule Aqui face-me ali Ainda do romance local Que também temos ali Uma boa quantidade de romances locais O que trouxe António de Minhos Que está a fazer 100 anos Que as mulheres mantiveram Em memória Já se estava assim a perder E foi 3 anos para alcanhar Mas Foi um rapaz que morreu Na guerra de França Em 1918 Eu sei mesmo com certeza Que eu a França vou morrer Eu sei mesmo com certeza Que eu a França vou morrer E a Deus, oh managrujina Nunca mais te o torna a ver A Deus, oh managrujina Nunca mais te o torna a ver A Deus, oh managrujina É a minha managrujina É a Deus, oh managrujina É a minha managrujina Se a alegria tinhas tu Se eu voltar-se a Portugal Se a alegria tinhas tu Se eu voltar-se a Portugal E a Deus, oh managrujina E a Deus, oh managrujina A Deus, oh managrujina Queimado numa ternada A deus a... Temos outro romance vocal, Manuel Bras, também este, um rapaz que morreu a trabalhar, sem far trigo, no ano de 1930, e elas mantiveram em memória, porque naquela altura cantava-se... Era um novo filme, bem-vindo. E agora, para terminar, já peço desculpa do que durar tanto tempo, teve-nos também um verso que vinha por os políticos, ou por outras mulheres, outras regiões do país. Está cantado em muitos lados, mas esta mulher que dizia-se ouvir, fazia-se ouvir. António levou consigo para a guerra, um bombinho correr em que te dou de... António levou consigo para a guerra, um bombinho correr em que te dou de... Para mandar notícias para a terra, para a sua noiva amada Lianore, para mandar notícias para a terra... Pronto, quero agradecer a todos. Obrigado pela paciência de estarem a ouvir-me. Aplausos 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 Quer que te leve a cabeça nesta doirada vazia. E o que tens, ó meu bom conde, que vens tão cheio de agonia, fechaste portas e portões, coisa que tu nunca fazias. Se eu te contasse, ó condensa, grandes paixões causaria. Quero o rei de teu mar, para casar com a sua filha. Deixe lá o meu bom conde, que tudo isso se faria. Vá-te levar ao meu pai, que ele bem me aceitaria. Nada disso, nada disso, que ela nada disso queria. Quero que te leve a cabeça nesta malvada vazia. Quero que te leve a cabeça nesta malvada vazia. Música Amanhã, por esta hora, já teu pai é rei troado. Tocam-se os sinos na alhantra, ai, Jesus, quem morreria? Morreu a príncipa mais nova, que ela a morte bem merecia. Cria para estar bem casados, que é coisa que Deus não tira. Cria para estar bem casados, que é coisa que Deus não tira. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero muito saudar todas as instituições que se associaram à celebração desta efeméride, que é tão cara à nossa cidade de Santarém, portanto, a celebração litúrgica de Santa Ia, ou Irem. De saudar, em primeiro lugar, o Sr. Diretor do Centro de Investigação, o Dr. Martinho Vicente Rodrigues, que com a enzima e a prontidão, foi o primeiro a aceitar a minha proposta de Santarém assinalar conjuntamente esta data, tanto oferecido para o efeito, os mais dignos prestes da instituição científica que representa, concretamente, a organização da 90ª Assembleia de Investigadores, que aqui hoje presenciamos. Saudar a Diocese de Santarém e, aliás, também a pessoa do seu novo Bispo eleito, o Sr. D. José Traquina, que manifestou o repusivo por esta iniciativa, embora não podendo estar presente. Também a Associação de Estudo e Defesa do Património Histórico e Cultural de Santarém, na pessoa do Sr. Presidente, o Dr. Eduardo Tavares. A real e o mandato do Santíssimo Milagre de Santarém, na pessoa do seu juízo, o Sr. Engenheiro Fernando Trindade, tal como o Sr. Reitor, a quem nos dizemos a respeito, tal como a própria Associação de Defesa do Património Ambiental e Cultural de Santiria da Azoia, dirigindo-me solenamente à sua Presidente, a Dra. Cristina Mendes, que há bastantes meses manifestou a vontade de vir-nos a encetar trabalho conjunto no âmbito da atividade das nossas Associações e, muito especialmente, na organização de um programa comum para celebrar anualmente o Dia de Santarém, património memorial que partilhamos, pelo que se justifica muito bem aqui hoje a participação desta Associação, a quem muito agradeço em nome de Santarém. Também, não esquecendo os meus colegas do Santiriana Sábado, que aqui participam também comigo, como entidade cultural escalavitada, comprometida e empenhada. E como não poderia deixar de saudar e com o sentido de agradecimento de todos os meios promessidos, embora não possa estar presente, o Sr. Presidente da Câmara, Dr. Ricardo Gonçalves, a bem-vindo que agradeço. Aliás, sou eu que considero poder estar à altura dos desafios culturais da cidade e de dar corpo aos problemas que ultimamente têm assumido, isto é, de uma Santarém cidade increscente, profeticamente assente na promessa de que realmente podemos e vamos crescer. A parte mais que é de tonalidades políticas aparentes no meu discurso, das quais me encontro plenamente desvinculado e livre para pensar, escolher e falar, quero afirmar que, com muita verdade, eu acredito nisso. É possível a Santarém crescer, e muito concretamente, o que pode vir a fazer nos seus fertilíssimos campos, da Estónia e da cultura. Quero agradecer, quero esclarecer que a minha participação se faz nesta Assembleia, como investigador, mas também como membro de algumas das entidades culturais aqui presentes, o que poderá assim justificar a natureza desta minha comunicação. A primeira parte, com propostas culturais à sociedade local, tendo como objeto a memória simbólica de Santa Iria e sua relação com Santarém, e uma última parte, dedicada especificamente ao romance popular, não como um estúdio exaustivo, mas como uma breve exposição temática seguida de uma proposta de trabalho. essencialmente, a minha intervenção será, muito mais que outra coisa, um rol de propostas com vista à reabruturação, valorização, dignificação e rentabilização da memória de Santa Iria, entidade ex-biográfica que desde a Alta Idade Média se consagrou padroeira desta cidade e que hoje, estranhamente, assim não é considerada. um rol de propostas, erradicado na velha convicção de que, quando melhor soubermos olhar o passado, melhor saberemos projetar os nossos futuros. A urgência da memória. Penso que todos concordarão sobre a importância de se celebrar o passado, raízes, os símbolos que nos identificam como comunidade ou presente. Penso que todos concordarão sobre a importância que terá para os escalabitanos a celebração da memória de Santa Iria como entidade histórica e simbólica que, ao longo dos séculos, identificou a cidade ao ponto de lhe ter dado o próprio nome. Um fenómeno, quanto a mim, só aconteceria em face de uma importância regional do culto tal que, então, teria levado às populações à identificação daquele culto com o próprio mundo. Santa Iria não é mais nem menos que a única referência à geográfica conhecida, sempre da comunidade cristã Mossara, da cidade de Xantarim, então à chegada dos conquistadores cristãos norteinos, no ano de 1947. É, por excelência, a primeira padroeira consagrada da cidade, sendo que a própria construção geográfica seguiu justificando, nesse mesmo sentido, argumentando uma escolha mística da cidade de Scalabios, para acolher os restos notários de então Virgem e Marte. A partir da conquista de Santarém por Afonso Henriques, passou então este culto a ter que rivalizar com os novos institutos, tendo que lidar principalmente com o que foi a substituição da antiga liturgia hispânica homo-sara pela liturgia romana da reforma gregoriana, processo a qual teve tantas resistências neste território ibérico. Mesmo assim, o culto sobrevive e é integrado nos novos paradigmas eclesiásticos da cidade, assumindo ao longo do tempo continuidades, especialmente quando se foi assumida uma das unidades de rede paroquial escalabitante, intra e extramuros, estabelecida pelo colaborar Mário de Ano entre os anos de 1154 e 1259 e 1990. Com o desenvolvimento eclesiástico, Santa Iria fica cada vez mais entregue à Ribeira, que ao longo dos séculos tão bem sobre o salário pela sua memória, pelo seu culto, pelos seus testemunhos monumentais e sempre com a maior atenção e apoio do resto da rua, especialmente por parte da Eclesiástica Santa Maria de Alcácero, que recebe do D. Início Padroado da Paróquia Ribeira e do Senado Municipal, que é proprietário da medida de Santa Iria à Velha, pelo menos no século XVIII, e sempre dedicado às obras de conservação do padrão daquela santa. O que pretende com esta narração? Chamar a atenção para a importância de uma necessária revalorização da memória de Santa Iria em Santarém neste século XXI. Não só no sentido religioso, mas alargado, reconhecendo inteligências e progressos e, além disso, apresentando também algumas propostas que seguem. Em relação à memória, ou melhor dizendo-nos à sua história, os estudos científicos produzidos até hoje acerca de Santa Iria atingiram particularmente de alto nível, podemos dizer, com a recente publicação do professor Aires Nascimento e, em boa hora, editada por este centro de investigação, Santa Iria Virgem da Virgem Amártir, memória fundante do nome de Santarém. Aliás, foi de veras muito feliz esta ação do centro, que nas palavras prefaciadoras do seu diretor, veio deste modo a assumir e a iniciar um ambicioso, passo a citar, Programa de Renovação de Investigação Geográfica, empenhada no culto e defesa do futuro sustentável de Santa Iria da Ribeira de Santarém. Fim de citação. Pessoalmente, pelo já atrás anunciado, sou da clara opinião de que Santa Iria não tem só que ver com a freguesia da Ribeira, mas antes, com toda a cidade de Santarém. Sou da opinião de que devemos tomar a sério o programa de intenções assumido pelo centro de investigação, no mesmo sentido que o intentou fazer o autor do supracitado somente, tornando-o a usar as palavras do professor Vicente Rodrigues, Aire de Nascimento, que nos conferiu este inalienável direito de um novo olhar sobre Santa Iria. Fim de citação. Ou seja, de que devemos aproveitar este novo movimento historiográfico, recentemente instituído pelo centro e o professorais, para contribuir pela renovação do olhar sobre aquela que foi a primeira padroeira de Santarém. E admitindo, aliás, que a renovação desse olhar só será tanto mais perfeita, quanto melhor soubermos olhar dos vários ângulos, olhar todas as faces do nosso objeto, Santa Iria, como já a Alexandre Herculano ensinara, procurando vislumbrar todas as faces do Pugueira. Ainda relativamente aos estudos históricos, queria apenas registar mais um apontamento. Citando Aire de Nascimento, houve também na cidade de Santarém uma igreja em estilo gótico, da qual se diz que serviu a comunidade cristã já no século XII. Há razões para admitir que a designação remontava até nos anteriores. Quanto ao nome, devemos de reconhecer que Irã remete para relações com o Oriente e tem associações com a onomástica e a origem cristã. Ora, ambas as condições se cumprem escaladas. É oriental este mundo primitivo? Não é certo. Houve bizantinos por perto das nossas terras no século VI, pois as tropas de Justiniano, em 570, conduzem uma campanha contra Málaga e podem ter chegado a Santarém. Por outra parte, sobre a cidade de Scalabes e seus relacionamentos com o Oriente, depõe claramente a figura de João de Santarém, conhecido vulgarmente pelo nome de João de Clarence, aos 17 anos, parte para a Visância e aí permanece por um período similar, que quer dizer quem iniciou um curso zonor. Regressado à patria, deste João de Clarence, desperta desconfianças em Lio Vigilmo. Desterrado para o Levante, Barcelona, é reintegrado em 585, mas há alguns anos depois, em 589, retira-se a fundar um mosteiro e aí foram buscar em 592 para o Bispo de Jerónimo. Fim de longa citação. Peço desculpa. O que quero dizer para todos? Admitindo a hipótese de que o culto de uma santa Irã possa ter sido trazido por bizantino, tal como admitindo as claras relações com o Império Romano que já só devaria, não seria interessante, e até da maior importância, procurar conhecer e estudar os vestígios materiais de matriz oriental da Ribeira de Santarém, como naquilo mais. Em torno da medida ermita de Santa Irã à Abelha, é bem possível que seja o primeiro lugar do culto em Santarém, ainda antes de uma comunidade cristã moçada. Questões, a meu ver, de mais pertinentes para serem ignorados. Tendo acordado o assunto à Sra. Professora Ana Margarida Arruda, e é preciso reconhecer que não existe mais ninguém vivo que tenha escavado o chão de sol de Santarém, pela mesma que foi confirmado, em concordância, que embora poucos vestígios se conheçam de bizantino, isto é, naquilo que foi escavado, seria muito interessante que se escavasse a Ribeira no lugar da primitiva ermida, pois dados importantes se haveriam de ali retirá-los. Partilho isto porque considero um investimento importante a ponderar. Digo isto em jeito de proposta à Câmara Municipal de Santarém, a quem devidamente deverá conversar. Já não é possível vislumbrar o templo, mas o seu subsolo continua lá, à espera de ser estudado. E certamente haverão muitos estudantes de Arqueologia em Lisboa interessados em realizar estágios nos campos em piolões de postequais. Falando do culto, o segundo topo. Falando do culto que, obrigatoriamente, também não pode ser despreendido da memória e da história, julgo que é coerente de conhecer que já foi mais estimado em Santarém. Como atrás referi, Santa Iria sofre, pelo menos a partir de 1147, novos enquadramentos no quadro em que deseaste a comunidade. Ficando confinada à Ribeira, e tendo em conta as mutações pelas quais tem passado o grande bairro Ribeirinho, tal como a desertificação da própria cidade, principalmente nas suas zonas históricas, e admitindo toda uma série de outros fatores que terão a ver com os tempos novos, não será estranhado que a Santa tenha caído de alguma forma no esquecimento. Pelo menos, tendo em conta a primacílica que já adesou em outras épocas. Depois, a venda e demolição de Santa Iria a Velha e o estado de ruína a que chegou Santa Iria a Nova, penso que tenham acabado por desferir o golpe final. Não me alongarei nesta questão, mas penso que é consensual a urgência que há em recuperar a Igreja. Tanto a Diocese como a Câmara, penso que têm um ato de diligências nesse sentido, mas não quero mais chamar a atenção para um problema que ainda não foi resolvido, que é a perda de património histórico, monumental, mas também religioso. Além disto, há também outra questão, referente ao que importa ter presente e ser bem esclarecido. Com as reformas litúrgicas emanadas do Conselho do Vaticano II, Santa Iria vem a ser retirada do calendário litúrgico, tal como veio a acontecer com cerca de duas centenas de santos, cuja falta de evidências levava a dúvidas sobre a sua real existência. Por outro lado, a Igreja, ao retirá-los, não os descaminizou. Até pela simples razão de que se não se consegue provar a existência, na mesma medida também não se consegue provar a sua inexistência. Portanto, de nenhuma forma, a Igreja negou estes santos, a Igreja não negou Santa Iria. O grande problema é que durante vários séculos se foram incorporando no calendário santos que de celebrações locais e particulares passavam a ser celebrados por toda a Igreja e que a maior parte do mundo católico nada visível. Com as reformas litúrgicas, por exemplo, mantiveram-se santos de grande e alargada tradição, como São Jorge. No final, quer isto dizer que, ainda que a celebração tenha sido retirada do calendário litúrgico, universal, não significa isto que a Igreja diga que o santo não existiu ou que não pode ser celebrado. Significa, sim, que pode e deverá ser celebrado nos lugares onde a devolução ainda precisa e onde sejam os santos padrões. Em acréscimo a isto tudo, é preciso ter em conta também a recente comunicação diária de nascimento, onde afirma que, santo a Igreja ou a Igreja tem uma identidade que se perde nas brumas do tempo. Da sua existência real, não parece-lhe insicuridade, não obstante nos chegar fundamentalmente através de traços de uma narrativa legendária. Ora, se o é, é porque a lenda entrou no culto e a figura diria, ou Irem, também é Iremia, em forma ajustada à pronúncia local, ficou em livros que celebravam a sua memória. Mas entrou também no romance da tradição popular, onde, sem constrangimentos e por leis da imaginação, continua a seguir o percurso liberto de qualquer país, fim de situação. Numa cidade caracterizada pelo turismo religioso, não esquecendo o lugar na Rota de Pátina, é questionado. Não merecia a Santa Iria um lugar com o melhor tratamento da parte das entidades religiosas e civis de Santarém? Não merecia retomar o seu lugar como padroeira da cidade de Santarém, a mesma que, apesar de tudo, vive a incoerência de não acelerar, mas ao mesmo tempo ostentar-lhe o próprio nome? Muitos diriam. Mas já há um padroeiro da cidade, é São José. Mas padroeiro deste ponto? Não empoderá aprofundar melhor? Honestamente, confesso que pesquisei sobre o assunto nas últimas semanas e não encontrei dados certos que os que leiam ser. Desconfio, contudo, que seja uma tradição instituída não anteriormente à segunda metade do século XIX e que poderá estar relacionada com a curiosa e simbólica feição cristã que tomou o movimento operário da segunda metade desse século em Santarém ao tomar como seu patrono o Padre Chiquito, com os festejos do 1º de Maio que tomaram início em Santarém no ano de 1898 e com o magistério que alguns papas proclamaram sobre o trabalho e os operários, apresentando como modelo a figura de São José, o que veio culminar na instituição da festa de Indúrgica de São José Operário em 1955 como forma da Igreja se associar à comemoração mundial do Dia do Trabalhador. A questão fica por resolva. Mas o que proponho é bem mais simples do que isso. Porque uma coisa não é incondida à outra. Não é costume dos santos brigarem pelo protagonismo. Não é esse o espírito da santidade. Lisboa tem dois padroeiros, São Vicente e Santo António. A Europa tem meia dúzia. Penso que não haveria qualquer problema em Santa Iria e São José partilharem o Estatuto do Quadroado. Certamente, só seria uma creche, assumindo-se duas tradições escalavitárias de Jesus. Uma medieval e outra contemporânea. Bastaria que o César assumir e, por exemplo, recuperar-se, se assim se justificasse, a procissão que, segundo Montes Matoso, na sua Santarém Ilustrada, se fazia no século XVI, de Santa Maria de Alcácio para até Santa Iria à Veia. Tal como a própria festa, que se poderia bem considerar, a partir desta modesta celebração de 2017, como o marco de arranque de anuais festividades. Sobre a urgência da remuneração de Santa Iria, por aqui me vi. Recordando, a título de exemplo, o caso bem-sucedido, que são os festejos de tomado. Chama a atenção, e a obra de Ares de Nascimento, é disto testemunho, que, historicamente, o mar teria muito menos motivos para celebrar a santa, comparativamente com a cidade de Santarém. É incontornável que a menção Santa Herana Véguinis in Scalabi Castro, feita no antifonário de Leão, será muito mais antiga que a geografia Baixo Medieval, que veio a identificar, Iria, com a cidade antiga de Célio, hoje do marco. É património partilhado. Ninguém precisa me brigar. Termino a primeira parte da minha proposta, e dedico-me agora ao romance popular de Santirino. O projeto de Santirino a Sambro, em que me vejo inserido, para além de ter querido dar utilidade a um manancial de matéria-prima de tradição oral recolhida por Manuel Evangelista, partiu também muito desta vontade de revalorizar Santa Herana, ela própria, como memória simbólica da cidade, tomando-a nós como padroeira de um projeto histórico-musical para a região de Santarém, inicialmente dedicado ao romance popular. De alguma forma, pelo canto, a divulgação da riqueza memorial, mas também histórica da nossa Santarém. O grupo é constituído por quatro elementos, da área das ciências sociais e humanas, nomeadamente com formações em História e Música. É de assinalar o acaso, pois é um acaso, pois faz precisamente amanhã um ano em que demos o primeiro conselho, tendo sido um ano interessante em reprodução musical, culminante com a nossa participação no Festival de Nossons, em Agosto, próximo passado. Sem sombra. Mais adiante, está previsto a Porto Prado um concerto de apresentação oficial em Santarém, a realizar neste momento de São Francisco, que era para ser, hoje, mas por razões do consenso e de não haver atropelos na nossa cidade, nas nossas atividades culturais, ficou adiado para o Império Prado. Foi por meio desta atividade que me envolve importante com o romance de Santa Iria e então me decidi a vir apresentá-lo. Considerando o poliedro de Hercolano com as suas várias fases, quero esclarecer que é neste sentido que pretendo alinhar a minha comunicação como um pequeno contributo para o estudo de apenas uma dessas fases, nomeadamente a de Santa Iria no romance cultural. Depois da publicação de Ares de Nascimento no corrente ano de 2017, como ponto de chegada de toda a produção científica em torno de Santa Iria e Santarém, falo por mim. É bastante difícil decidirmos arriscar e estudar alguma coisa mais, dado o assunto que já sido abordado em largo espectro, sendo o próprio professores professorais quem é e com a carreira académica que tem. Não obstante, deixou ele um tópico por aprofundar mais, isto é, cito, prescindido da deriva dos romances populares, sem dúvidas cheias de poesia e de sequências cuja tradição desafia etnólogos e reclama com duração a qualquer filólogo, a legenda de Santa Iria, seja em cantigas de roca, seja em cantagens de linho ou pontos de peregrinação, tem alargamentos e derivas. Fim de citação. Nestas razões, tentarei contribuir e de algum modo também arriscar, tendo em conta as minhas muitas limitações académicas, contrabalançadas pela curiosidade e vontade de intervenção. Atentarei, portanto, no romance como derivação popular da lenda de Santa Iria, segundo a leitura de Ares de Nascimento e, por minha vez, prescindindo da legenda que também se desenvolveu paralelamente, só que em ambiente não popular, mas erudito, religioso e canónico. Segundo resumiu, o professor, cito, o romance e o que está a espaço. As referências vêm de Almeida Garré até Estácio da Beira, passando por Teófilo Braga com lentas de Santa Iria e um pouco por todo o Portugal, desde o Algarve até a Almeida. Iria é uma donzela campuna e ingênua como exposta aos perigos. É vítima de um cavaleiro que se vale da vós coragem para raptar a jovem. Vale durante a noite para a zona desconhecida degolá-la e desprezá-la. Entretanto, os pastores dão-se conta do desacato e recuperam as vestes e deixam o corpo em túnel de memória. Fim de citação. Desde então, o romance foi recolhido por muitos investigadores, praticamente em todo o território nacional e fora dele. O próprio Leite de Vasconcelos registra já no seu tempo a existência de 26 variantes na tradição portuguesa. Da parte do Tócar, passarei a apresentar as versões com que primeiramente tomei contacto e que me motivaram a adentrar-me mais na matéria. Se Manuel Costa de Fontes registou oito versões no romance português no Canadá, também eu consegui dar conta de uma opressão no Brasil, nomeadamente em sítio de Araçares, município de São João do Rio do Peixe, Paraíba. Em vídeo Travado, em 2012, solidariamente cedido por Nivaldo Amador, sua tia Basilissa Amador, ali nascida em 1932, surge cantando romance Não de uma senhora iria, mas de aria. Este fará aprendido com a sua mãe, Antónia Tavares Dias, natural do mesmo lugar, nascida desde cedo, nascida e se possamos comprovar, é bem possível que sejam matérias a circular desde cedo no Brasil, especialmente se considerarmos que o Nordeste Brasileiro foi uma das primeiras regiões a receber colonização portuguesa. Usamos então. Amém. Que não desce, não, que o que sabe, pai, não desce, não. A traseira do que era levantou, a traseira do que era levantou. Preciso, nós era só aqui, pregou, preciso, nós era só aqui, pregou. Pai, me pergunto como eu me chamar, pra mim pergunto como eu me chamar. Pra da minha terra, pra da minha terra, chamada, pra da minha terra, chamada, com o teu abrigo de mim, oi, bata, com o teu abrigo de mim, oi, bata, com o teu abrigo de mim, cuidar. Pai, me pergunto como eu me chamo, pra mim, oi, bata, com o teu abrigo de mim, oi, bata, com o teu abrigo de mim, oi, bata, com o teu abrigo de mim. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o O que consegui apanhar no mar leste brasileiro? Outra versão com que tomei contato desde cedo, antes desta, até, a versão, acolhida por um novela evangelista, junto com Diana Amaral, e publicada no seu romanceiro da Ribeira do Luz, trata-se da variante utilizada pelo grupo de Santa Irã e que daqui a pouco veremos de assistir. Contrário a inventar a estrutura do romance atrás enunciada, esta variante apresenta uma estrutura diferente, o que denuncia a fusão com outro romance, também um tema semelhante que pode ter o rapo de uma donzela. Era muito para ouvir, mas eu acho melhor seguir-me, porque depois vou resolvi-la em deputado do grupo de Santa Irã. Se ouvirmos agora, se ouvirmos para além desta versão de Diana Amaral, se ouvirmos outra recolhida por um novela evangelista, junto com a história se canta, tal como o romance do cego quanto o mineiro, ambos recolhidos por um novela evangelista, passamos a ter a chave de leitura que permite vislumbrar duas estruturas independentes, dois temas muito semelhantes, mas romances diferentes, e estes são os dados que registra o Manuel Evangelista para o trouxe médio da Ribeira do Luz, de que é que ele ocorre. Por outro lado, quem se morre no campo da tradição oral, nos depósitos sem estratigrafia possível, de memórias de séculos, quem o faz com frequência, encontra surpresas. E, portanto, foi do cruzamento do estudo de Ais de Nascimento, com o trabalho de campo de Manuel Evangelista, que surgiu iluminado um outro romance das Mulheres da Ribeira do Luz, de novo a Silvana, e que é bem possível que esconda, ou pelo menos, a estrutura comum de uma outra Santa Irã vinda do Oriente. Diz o professor que, sim, diversa é também a legenda de Irã, Irina, incluída no monológico do Passíbulo II, obra do século X. Natural de Lessa, integra a primitiva comunidade cristã e tem tudo celebrado a 5 de Maio. Não tinha mais de 6 anos, quando sofreu a sério do próprio pai, mas resistiu-lhe. Este, por vingança, e a pretexto de a proteger com compigências alheias, encerra a novator e manda vigiá-la como uma trupe de escravo. Fim de citação. Ouçamos agora a Silvana, de Lucinda Maria, da recolha de Evangelista, e julguemos-lhe por nós próprios. Fim de citação. 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 Confesso que, de início, tive a pretensão de realizar um estudo comparativo do romance mais geografia. De imediato, sai a essencial obra de Ais Nascimento, que já foi importante para refriar entusiasmos e prestar-me ainda mais cautelas. Depois, quis apresentar as várias versões conhecidas na sua globalidade, desafio do qual vim a largar de mão quando me dei conta da dimensão de recolhas até hoje feitas e publicadas, isto só no romance, principalmente quando travei conhecimento com a base de dados online do projeto romanceiro.pt, que está atualmente disponível. Trata-se, pois, de uma parceria entre a Fundação Manuel Viegas Guerreiro Loulé e o Centro de Investigação em Artes e Comunicação da Universidade do Algarve, que está a atuar no sentido da salvaguarda e promoção do arquivo do romanceiro português. A laborosa iniciativa promete e tem cumprido admiravelmente a disponibilização acessível ao público de cerca de 14 mil imagens digitalizadas de obras publicadas essencialmente por romanceiro português em geral, completamente organizado de temas, com um estudante doutor de pesquisa que qualquer pessoa pode acessar. Procurando eu o curso anterior, logo me dei conta de cerca de 300 resultados, o que já era imenso material, aliás, um manancial impossível de tratar, para uma comunicação desta natureza e com um tempo limitado e que eu sei que já ultrapassei. Para terminar, o que proponho é o seguinte. Tomando a sério as palavras de Ares Nascimento, no interesse de se entregar com o estudo do romance popular de Santa Iria a etnólogos, filólogos e demais investigadores, julgo ser pertinente avançar com um trabalho de compilação deste material disperso, isto é, da constituição de um corpo documental com o mais número possível de variantes do romance popular de Santa Iria. Talvez este seja o outro verso da moeda, já que vimos a legenda, talvez devemos ver a versão popular. Começando por aproveitar a fantástica base de dados do projeto romances.pt, recolher, compilar e publicar, para formar bases de estudo para quem se interessa e nos demos vindores, se vierem necessário. Um trabalho moroso e pouco gratificante a curto prazo, mas essencial do ponto de vista da responsabilidade científica do Centro de Investigação, o professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrado, que deve procurar constituir sempre instrumentos de trabalho para que se investigue no futuro um tema tão importante à sua cidade. Porquê? Porque é mais uma das fases de poliére, uma das fases de santiria, ou irére, que se encontra por estudar de maneira conjunta, metodológica e sistematizada. Juro que o trabalho bem dividido por uma equipa será, de certo, fácil de se fazer, pelo que, desde já, me disponibilizo para colaborar no futuro com o Centro e com quem colaborar dentro das minhas possibilidades e limitações. Muito obrigado. Pai, eu tenho um problema com o microfone. Junto ao microfone, o som faz recuído, porque eu vou puxar o máximo possível e depois é recuído. Não, justifico o meu trabalho. Estava a santeiria, a porta assentada, talhando o farinho, fazendo alfadas. Passa ao passageiro, nem pediu-me pousada. Ela respondeu que não escoberrava. Levanta-se, minha mãe, se está a dormir. A noite, eu vou ouvir o seu, a cantar e a pedir. Se ele canta e pediu-me pousada. Se ele não quiser ensinar-lhe o caminho. Não quero o seu pai, nem quero o seu filho. Não quero o seu filho. Sou muito bem-lhe o seu filho. Sou muito bem-lhe o seu filho. Se a minha mãe puder, serei uma desgraçada. Prince Jardim e o seu filho. Se a minha mãe puder, serei uma desgraçada. Se a minha mãe puder, serei uma desgraçada. O rio é de rosas e a lia deixou A passão do tempo, quem por ali passava Que linda capela é aquela que além está armada É a santeiria que vinha roubada Perdoa-me, iria, que eu a comprimer Não perdoa-lá, ó meu carnicieiro Na minha cabeça fizeste um nubeleiro Na minha cabeça fizeste um nubeleiro Ai, Rosalina, mais ouvi-la, vai se ar A sala do meu recreio, o meu ver o belo jantar A tua casa não vou, não tenho lá que fazer Está lá a tua mulher, ela não me pode ver Minha mulher não está lá, em casa não está ninguém Ela foi dar um passeio à casa da sua mãe Lá andando que eu já lavo, que eu vou postar E roupa levada Não quero que as vizinhas digam Que eu canto mal apilada Ela assim que ela chegou Aceitou-se e foi comer Ela disse para o criado Ela disse para o criado Dá-se um pés em que Come carne ou usa linha Não te faças amarela E estás a comer a carne Duma mimosa vitrela Muito boa não é ela E ela tem o amador Mataste a tua mulher Mataste a tua mulher Postes um grande traidor Oh, malaste a este anel Mete o ar Mete o ar No teu dedo Sempre, sempre Posto e a crescer Caixinha dos meus segredos Anel boiro Não o quero Não me está andando a mim Mataste a tua mulher Também me matas a mim Mataste a tua mulher Também me matas a frente Também me matas a mim